Timidez ou ansiedade social? Muita gente faz confusão com esses dois conceitos e hoje esse vídeo é pra fazer essa diferenciação, ajudar você, se você sofre disso, pra entender bem o que de fato acontece e ajudar você também, que conhece alguém que tá sofrendo com isso e pra compreender um pouco mais o que essa pessoa sente. Se você não tá inscrito nesse canal e é a sua primeira vez aqui, inscreva-se aí no botãozinho enquanto o Bruno real dá a vinheta pra gente começar. Bom, ansiedade social. Esse é um conceito que a gente precisa diferenciar muito bem de timidez porque muitas pessoas podem não ser somente extremamente tímidas, né? Podem ser vistas como tal, podem achar que é isso, mas não ser isso. E o que caracteriza uma pessoa tímida? Eu vou tentar ser pra você extremamente prático, pra você entender exatamente o que acontece e saber diferenciar, tá? Uma pessoa tímida é aquela que ela não gosta de exposição, ela não gosta de situação em que ela vai falar em público, que ela vai ler em público, que ela vai ter que se expor, ela fica ansiosa com isso, mas se precisar, ela vai. Se ela for chamada, vai ser desconfortável, mas ela vai. Ela não tem o comportamento que a gente chama de comportamento de esquiva, né? Que impede, inclusive, de realizar uma série de coisas na vida. Na timidez, uma pessoa que sofre com isso, ela vai entrando, se familiarizando com a situação a qual ela foi exposta e ela vai relaxando à medida que isso vai, que a situação vai ficando cada vez mais familiar. Na ansiedade social, vamos chamar de fobia social, tá? Que é como a maioria das pessoas chamam. Na fobia social, isso não acontece. O que que seria a fobia social? A fobia social é uma ansiedade ou medo intensos em situações em que a pessoa possa passar por um possível julgamento. A questão do julgamento na exposição é extremamente importante na fobia social, que não é necessariamente com o tímido. E aí, pra essa pessoa, as situações familiares, as reuniões sociais, ou até algo que, pra algumas pessoas, é super tranquilo, como, por exemplo, assinar um documento em público, né? Cumprimentar alguém, comer em público, pode ser um terror pra uma pessoa que sofre de fobia social. Porque uma outra coisa que ela tem medo de acontecer é que alguém perceba que ela tá muito ansiosa. Não quer, muitas vezes, pegar a mão na mão, né? Cumprimentar quando chega, porque a mão vai tá suada. Não quer comer em público, porque podem perceber que tá tremendo. Não quer assinar, porque podem perceber que tá tremendo a caneta, simplesmente por tá assinando na frente de alguém. Às vezes, especialmente no caso dos homens, situações de festa, de casamento, de aniversário, em que a pessoa vai usar uma roupa mais social, e aí ele, na exposição, vai ficar suado, já fica preocupado se vão ver a sudorese aqui, e aquilo vai ser desconfortável, vão me achar sujo, vão me julgar. Qualquer situação que pode a pessoa passar por um constrangimento é extremamente sofrido pra quem sofre de fobia social. E muitas vezes, essa construção de um possível sofrimento, de algo que ela possa ser mal vista, julgada, humilhada, pode acontecer semanas antes do evento que tá programado, por exemplo. Imagina o aniversário, como eu citei. A pessoa sofre muito tempo antes. Ah, e se eu não for com a roupa adequada? E se eu não falar correto? E se eu não for educada? E se eu cair na hora que eu entrar no salão? E se meu sapato quebrar? E se a minha roupa rasgar quando eu sentar? E se eu cair da cadeira? Que pode não ter lógica pra quem não tem isso como um sofrimento. E por isso é incompreendido por muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa nem quer falar pro outro, porque se fala vai ouvir que é frescura, que é viagem da sua cabeça. Não, isso é um intenso sofrimento. A pessoa realmente pensa tudo isso. E aí, por pensar tudo isso, e pra evitar esse tipo de situação, a pessoa desenvolve um comportamento que a gente chama de esquiva. É uma esquiva social, uma esquiva significativa de toda situação que possa levar a passar por uma possível humilhação ou constrangimento. E uma das coisas que pode acontecer e que diferencia muito o tímido de quem sofre de fobia social, é que, como eu falei no início, o tímido ele vai na situação, ele até se expõe, e aí a coisa vai ficando mais familiar, mais confortável e ele fica tranquilo depois. Como num casamento, num aniversário, numa reunião de família, ele não é o que vai chamar pra fazer a roda, ele não vai se meter numa roda em que ele não é chamado, ele normalmente não vai começar uma conversa, ele não vai pedir a palavra, pedir o microfone, mas se chamarem pra aquela roda, pra aquele grupo, ele vai, senta, fica meio constrangido no começo, e depois ele vai se familiarizando, depois você vê, ó, fulano já tá interagindo, tá dando risada, você vai perceber isso. Na fobia social, não. Muitas vezes, a pessoa vai aumentando cada vez mais a ansiedade à medida que aquela situação vai acontecendo. E uma característica muito importante é o rubor facial. A pessoa vai ficando vermelha, vai ficando vermelha, vai suando, o coração vai palpitando, aquela situação vai constrangendo, e pode ser que a pessoa tenha um aumento tão grande de ansiedade, isso não é todo mundo que acontece isso, tá gente? Eu tô falando de uma possibilidade até da pessoa ter uma crise de pânico. E aí entra aquele conceito que eu falei pra vocês no vídeo de pânico, de crise, que não é só quem tem transtorno de pânico que pode ter uma crise de pânico. Essa pessoa não precisa ter transtorno de pânico, síndrome do pânico, mas ela pode ter uma crise se a situação for de intenso sofrimento e aquela sensação subir a ponto de ter uma crise. E aí, essa questão dos sintomas é muito importante, é muito sofrido pra pessoa que sofre de fobia social, porque até ela sabe que vai ter rubor. Às vezes ela não tem outros sintomas, ela sabe que vai ficar vermelha. Aí jamais ela vai subir num palco, porque também ela tem, ela sofre se alguém perceber que ela tá vermelha. Isso já é uma questão, a pessoa já vai ficando quente, né? Já vai subindo uma quentura, assim, pela região do pescoço, vai indo pelo... Ela já vai vendo que vai ficar vermelha, ela sabe quando isso vai acontecer. E essas sensações todas que a pessoa não quer sentir, ela vai começar a se sentir, é muito comum a pessoa se sentir incapaz. se sentir inferior aos outros, né? É alguém que muitas vezes fala baixo, tem a voz um pouco mais passiva nas situações, inclusive, porque também tem medo de errar, medo de não ser gostado, de não ser aprovado em determinada situação, que pode não ter lógica pros outros, mas pra essa pessoa, sim. E há uma diferença, dois tipos de pessoas em fobia social que a gente pode perceber também. Alguns não têm questão com as reuniões sociais, por exemplo, de família, não têm questões com reuniões de grupos, mas se for uma situação em que ele vai ser avaliado, né? Que vai... Pode acontecer um julgamento, né? Como numa apresentação, numa prova, uma coisa assim, aí sim aquela pessoa sofre muito. e tem os sintomas físicos. E como eu falei antes, né? A pessoa começa a desenvolver comportamento evitativo, pode até recusar empregos, né? Recusar trabalhos ou situações que pra ela, em termos de carreira, inclusive, pode ser maravilhoso, pode ser ótimo pra ascensão, pra crescimento, mas aquela pessoa não vai. Porque sofre. Sofre muito. E algumas pessoas podem não compreender isso. Podem achar, nossa, a Flora é bobo, né? Não conseguiu, não foi, não quis ir, né? Como se fosse um não quis. Mas é um comportamento evitativo desenvolvido nesse quadro. E aí, entra uma informação muito importante que você precisa saber, é que, por conta da pessoa se sentir incapaz, perceber que muita gente faz aquilo que ela evita porque sofre, ela pode se sentir cada vez pior, inferior. E aí, isso ser um gatilho pra desenvolvimento de um quadro depressivo. Então, não é incomum uma pessoa que sofre de fobia social também desenvolver um transtorno depressivo. Secundário a tudo que ela sente e passa por conta da fobia social. E olha, não se engane, não são só pessoas que não têm bons cargos, que não conseguiram fazer cursos, tem gente muito bem posicionada no mercado no que diz respeito à carreira e que tem fobia social e que sofre muito, que estariam, inclusive, melhores, né? Se tivessem tratado isso, mas porque as pessoas às vezes fazem uma confusão, né? Elas acham que a pessoa, por ter fobia social e ela vai ter problema de desempenho, ela não vai exercer determinadas funções. Não, tem muita gente que consegue, mas sofre muito e em situações de avaliação isso é algo muito ruim, né? No corpo e na mente daquela pessoa. Então, se você acha que alguém só é muito tímido, mas você percebe que, na verdade, a pessoa evita muitas situações, tem um sofrimento, tem um comportamento de esquiva, tem um comportamento que vai além do que você poderia achar timidez, presta atenção e se for você, busque ajuda. Muitas pessoas não compreendem isso, vários pacientes meus já ouviram essa história de, ah, é frescura, vai dar tudo certo, né? Fica frio, que vai dar tudo, vai se sair bem. Eu sei que as pessoas muitas vezes tentam incentivar, mas outros quando falam que você está de coisa, né? Você está sendo bobo ou está de frescura, isso gera muito sofrimento porque a pessoa pensa assim, poxa, todo mundo consegue, por que não eu? Então, se você é a pessoa que fala isso, nunca fale isso, nunca fale isso, porque a pessoa que sofre de fobia social já sabe que aquela evitação dela já está além do normal, ela sabe disso, ela só não conseguiu se sair disso, ela nunca tratou, ela nunca conseguiu melhorar e ela já se acha inferior, né? Já se acha, já se sente mal, se não achasse inferior, se sente mal, se sente incapaz, se sente avaliado o tempo todo, então, se você fala isso, você piora esse estado, né? Então, se você quer que alguém ouça isso, entenda, porque você não conseguiu explicar, compartilha já esse vídeo, né? Já pra que a explicação já fique por aqui, pra que as pessoas compreendam, né? Na verdade, a nossa proposta, a nossa ideia é, de fato, deixar tudo isso muito claro pra ajudar as pessoas que sofrem, pra ajudar as pessoas que precisam compreender isso melhor, E essa diferenciação é muito importante entre timidez e fobia social. Ah, mas como que trata, né? Muitas vezes, né? Dependendo do nível de constrangimento, de sofrimento da pessoa, ela precisa de um tratamento na psiquiatria mesmo, né? Porque muitas vezes o comportamento de esquiva tá precisando ser tratado pra que a pessoa tenha uma vida funcional, tem paciente que faz psicoterapia associada ao tratamento com a psiquiatria e pacientes que só a psicoterapia é suficiente pra lidar com isso. Isso precisa ser avaliado por um profissional porque o nível de sofrimento das pessoas é diferente, tá? Nem todo toda pessoa que sofre de fobia social vai ter uma esquiva tão significativa a ponto das pessoas conseguirem perceber o sofrimento dela. Ela pode sofrer isso. Outras pessoas já estão em um comportamento tão significativo que a família já percebeu que a pessoa não tá saindo ou se desenvolvendo porque não vai, porque não sai, porque o sofrimento tá muito grande. então o grau de cada um é diferente e precisa ser avaliado individualmente, tá? Então, diferença, vamos lá resumindo, diferença entre tímido e o fobico social principal. Na fobia social tem uma dificuldade muito grande com a possibilidade de exposição e julgamento. O julgamento é a principal questão na fobia social. E a percepção dos outros de tudo aquilo que você tá sofrendo naquela situação. Fazendo com que, inclusive, na situação em questão, a pessoa tenha um aumento da ansiedade à medida que aquele tempo vai passando ali a ponto até de ter uma crise de pânico em alguns casos mais graves, tá? Na timidez, isso não acontece, a pessoa vai pra aquela situação e normalmente quando ela vai ficando mais confortável aquela ansiedade vai reduzindo e ela faz aquilo que tem que fazer. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que vai ajudar alguma pessoa, compartilha nos seus grupos, no seu grupo de WhatsApp, marca alguém aqui no YouTube e se você não tá inscrito nesse canal, inscreva-se aí no botão vermelho, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem sobre ansiedade e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!